Então, na sessão de hoje, e tentando dar também um panorama para quem já começou a ler as notas, vai ter duas sessões de atendimento, chamam de aula de exercício hoje à tarde. No final da aula eu coloco as coordenadas do atendimento. Então, o propósito de hoje vai se falar basicamente só sobre linha de curvatura. Na aula de amanhã eu vou falar novamente sobre linha de curvatura, mas na aula de quinta eu já vou passar para outro tópico, que vai ser as linhas assintóticas. E na sexta-feira eu pretendo falar só de geodésicas. Só que para falar de geodésicas, depois quem estiver aqui na sexta vai perceber que vai precisar de linha de curvatura e de linha assintótica também. Então, foi colocado nessa ordem cronológica para chegar na sexta e fazer uma mistura de tudo. Então, eu vou, para quem não estava aqui ontem, repetir muito rápido o que é sistema de coordenadas. E, talvez depois no final da aula, se eu tiver tempo, eu dou uma pista de como resolver aquele joguinho que eu dei ontem, né? De separar os galões de leite. Então, basicamente, eu vou ser mais breve no... O que a gente usa habitualmente no plano, que a gente aprende, chega lá desde a sexta série, é desenhar graças a funções lineares, né? Porque a gente não sabe para que que é, não sabe o que que é função, mas tem que desenhar. E tem que desenhar uma reta Y igual a X mais B, né? E o que eu estou fazendo aqui é um pouco diferente. Eu estou dizendo que o plano, ele é homogêneo, você não sabe, não tem coordenada nenhuma. A coordenada foi você que inventou. Então, você coloca referência, você quer medir, você quer saber onde está um ponto, você coloca duas origens, né? Sei lá, Rio e São Paulo. Você quer medir a posição de uma cidade qualquer, a Rio e São Paulo, Belo Horizonte. Você vê a distância que está do Rio, a distância que está de São Paulo, e vê do que lado que está Belo Horizonte está com respeito à reta. Então, no meu desenho aí, se você coloca o Rio como sendo a origem 2, São Paulo como a origem 1, não estou investido não, né? Belo Horizonte seria acima da reta. Então, essa é a moral desse sistema de coordenadas no plano. Então, a ideia básica é assim, porque qualquer referência que você pegou para fazer coordenadas no plano foi pegar dois pontos como referência. Mas você poderia trocar, fazer, não gosto de ponto, eu quero pegar retas. Então, você pega duas retas como referência. Então, você vai olhar a distância a duas retas. Não precisa ser eixo X nem eixo Y. Duas retas quaisquer. E você faz o mesmo jogo. Agora, eu quero fazer referência. Então, o que você sabe agora é só calcular a distância a reta. Então, se você dá uma reta como referência, o que você sabe calcular são as retas, as distâncias a essa reta. São as paralelas a ela. Se você dá uma segunda reta, que está no desenho, o que você sabe fazer também é só calcular as paralelas a ela. Então, para você marcar um ponto, você tem que... Na verdade, você tem quatro escolhas, né? Então, aí já precisa dos quadrantes. Do norte, sul, leste, oeste. Então, agora no R3. Qual seria o caminho natural de fazer no R3? É a indução. Eu gosto de fazer essa brincadeira, porque como a minha formação inicial é engenharia, eu falo que é indução de engenheiro, né? O plano foi dois pontos, para R3, três pontos, né? Então, você pega três pontos como referência e é claro que eu vou fazer os desenhos que vão a seguir. Eu vou fazê-los separados, porque eu não vou dar quando desenhar. Então, você tem três pontos no espaço agora. Você quer localizar um ponto com respeito a essas três origens. Então, o que você faz? Você traça a mesma coisa. Você traça as esferas centradas nos pontos, né? Você dá o primeiro ponto, você traça a esfera centrada nele. E para falar que é a esfera, dá o segundo ponto das esferas também. E dá o terceiro, vou desenhar aqui de traça as esferas. Então, como é que você vai localizar um ponto? Fazendo a interseção de três esferas. Então, agora já tem que ter um pouco mais de imaginação do que vai ser a interseção de três esferas no espaço R3, né? Duas é fácil de imaginar, né? O que é a interseção de duas esferas? Pode ser o curto vazio, e quando for vazio, pode ser um ponto ou um círculo, né? Agora você coloca uma terceira esfera cortando essas duas esferas iniciais. O que vai sobrar no final? Vai sobrar, usando a intuição, vai sobrar o quê? Vai sobrar dois pontos, né? Então, nessa figura aqui, eu fiz separado para tentar mostrar isso. Então, você tem as duas primeiras esferas, elas se cortam num círculo vermelho, e, posteriormente, você pega esse círculo vermelho e intercepta com a terceira esfera, e a interseção desse... Então, vai ter três pontos, vai ter dois pontos de interseção, e começa a localizar para saber quem que é o ponto certo. Você olha o plano que passa pelos três pontos, três pontos determinam um plano, isso a gente aprende, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi, e acho que eu nunca esqueci, foi por que um aparelho desses aqui, que é de precisão, precisa de três pernas, né? Não quatro, né? É porque sempre está apoiado, né? De quatro pernas vai balançar, né? Pode balançar, né? Mas três nunca vai balançar, pode ficar torto, mas vai estar sempre em equilíbrio, né? Então, por isso, todos esses aparelhos aqui de suporte aqui são de três apoios, né? Então, você faz os três, passa o plano pelos três pontos, e olha quem está acima ou abaixo do plano, né? Pega essa referência, orientação de novo, né? O que a gente poderia fazer também agora, imitando o mesmo análogo que eu fiz no plano, ah, não gosto de ponto como referência, eu quero escolher três retas como referência. Então, se você escolhe três retas como referência, o que vai acontecer agora? Se você dá uma reta, quais são as retas equidistantes, quais são os conjuntos equidistantes de uma reta? São os cilindros, né? Então, agora o que você está fazendo é desenhar cilindros. Eu não vou desenhar os outros, porque vai ter uma transparência, mas o que você vai fazer agora? Então, para localizar um ponto, você vai ter que fazer o quê? Interseção de três cilindros, né? Então, esse já é um exercício que todos quem fazem os cursos de cálculo, né? Quando aparece um livro lá, calcule o volume entre o sódio limitado por dois cilindros. O pessoal apanha muito para desenhar isso, né? Não consegue desenhar como é que os cilindros estão se cortando. Agora, vocês imaginam, tentam fazer o exercício mental para mostrar a próxima transparência. O que vocês imaginam que seria interseção de três cilindros no R3? Como é que eles vão se cruzar? Quantas interseções vai ter nesses cilindros? A melhor das hipóteses é dar uma espera. Mas o usual é esperar os cilindros é que a interseção de... Agora você pega outro cilindro e pega dois canos, né? Pega um tubo PVC e o outro, um magrinho e um gordo. Cruza um com o outro. O que vai dar? Pega aqui, eu furo a broca aqui no meu braço, né? São dois cilindros aqui, né? Vai dar o quê? Vai dar duas curvas fechadas, né? Um caso bom seria que fosse círculo, né? Mas nem isso você pode garantir a priori, né? O que você garante em geral é que isso pode dar elipse, né? Esse cruzamento. Então você vai... Se você partir por esse princípio que eu quero colocar a referência como retas no R3 para colocar a minha coordenada, então você é obrigado a fazer isso, né? Você pega um cilindro, corta com outro cilindro, dá o quê? Dá duas curvas fechadas aí que está com cara de círculo no meu desenho. Então esse círculo, você pega ele... Um deles, né? Você pega e corta com outro cilindro. Então já deu quatro pontos, né? Mas se o outro círculo eu desenhei, seria... Então oito pontos, né? Então você vê que essa tarefa de escolher referência como retas, que apesar que a gente fala isso, né? As coordenadas no R3 a gente fala assim, ah, tem o eixo x, y, z. São três retas. Mas não é bem isso, né? Na verdade, as referências que a gente faz, que vocês vão ver na próxima vez, na próxima transparência, o conceito certo é fazer com planos, não com retas. Porque se você faz com retas, você seria obrigado a calcular a interseção de cilindros, que é uma coisa, mesmo algecamente complicado, né? Isso a gente apanha muito, né? Quando você fala que uma equação x2 mais y2 igual a 1, todo mundo aprende que é um círculo, né? Aí chega o professor de metadeira e fala, não, isso é um cilindro, né? Porque a variável z está livre, né? Então, algecamente já é chato, porque você pega uma equação e submissina a outra, não ajuda muito, né? A equação fica ruim de ver de novo. E, às vezes, piora. Então, se você pega essa alternativa de fazer com referências sendo retas, você é obrigado a calcular a interseção de três cilindros, você vai achar oito pontos, e esses oito pontos, você vai descobrir qual que ele está, né? É o que a gente faz depois, é claro que é quase irmão disso, mas é o que a gente faz no R3, né? Você parametriza o R3 com ABC, três coordenadas, mais e menos, e tem os octantes agora, né? Então, você vê que tem um... Então, o que eu estou colocando aqui de novo, a geometria descritiva que eu falei ontem, rapidamente, quem já fez, vai... quem já fez, já viu algum livro de geometria descritiva, vai ver que essas figuras são familiares. Mas, para quem não viu, fica o convite para ver, né? Então, o que você faz? Você pega dois planos, eu coloquei ortogonais, que são os mais comuns, para você colocar como referência, e você aprende a fazer projetar, né? Você projeta um ponto num plano vertical, e a projeção num plano horizontal. Então, eu estou dizendo que, se você conhece as projeções, você conhece o ponto. Você pode inverter, né? Então, na figura está dizendo, se eu conheço o ponto, eu projeto, eu tenho dois pontos projetados. E vale a inversa. Se eu tenho dois pontos projetados, eu volto e determino o ponto no espaço. Agora, você quer fazer um segmento. Mesma coisa, né? Tem um segmento de reta, você pega dois pontos, liga para um segmento, projeta, você tem dois novos segmentos, e você pode fazer a inversa. Dado o segmento, você projeta e volta, e você tem a reta. E o caso do plano é muito parecido também. Você corta o plano com os planos coordenados. Então, se fosse paralelo, você cortava num, no outro ficava vazio. E você representa também um plano como sendo dois segmentos também, cruzando esses. Então, a representação do plano e da reta é a mesma, né? Na projeção planar. Só que você tem que depois saber que esse segmento aqui é plano e o outro é reta para poder jogar. O que eu vou falar hoje é basicamente linha de curvatura em superfícies. É claro que as equações vão aparecer hoje, né? Ontem foi menos. Mas o que é os objetos de estudo? O que é uma superfície regular? Que a gente vai abordar? Compacta? É só... O mais simples é uma esfera. Faz de conta que ela é uma esfera, né? Meia redonda é uma esfera. Então, é um ovo. A segunda, que chama toro, é uma esfera com buraco, né? Você fura um buraco na esfera. E o outro, o bitório, você fura dois buracos. E depois, se você quisesse com uma coisa mais complicada, você furava mais buracos, né? Você vai fazendo buracos. Meu zigue-zague já está ruim, né? Então, isso aqui é uma... é uma esfera com quatro buracos, né? Você pega buraco, faz túnel na sua esfera aí. Então, você cria uma superfície compacta e que é orientada porque você pode escolher uma direção exterior a essa... Se você faz um... um bicho desse aí, você pode falar o que é a parte interna e o que é a parte externa. Então, isso significa que é orientada. Eu não vou falar isso, mas tem um teorema de classificação de superfícies compactas que todas as superfícies compactas você faz desse jeito, topologicamente. Então, o que é que você faz para fazer uma superfície compacta orientada? Você pega uma esfera, tira o número par de discos e cola cilindros ao longo desses pares. Então, cada vez que você faz esse jogo, você cria um buraco. Vai ter uma figura só para... Então, você faz isso. Tira dois discos e faz a colagem, né? Então, você cola aqui um... uma asa. Então, isso aqui é um torgo, né? Você já... Depois você suaviza isso. Então, o processo de topologia, fazer superfícies compactas orientadas é esse processo, né? Porque você pode... Toda superfície é um teorema de classificação de superfícies. Toda superfície compacta orientada é uma esfera colada com alças que são os cilindros. Outra coisa que não vai ser objeto do curso, mas talvez só para curiosidade, o que é uma superfície não orientada? O exemplo que eu pedi para vocês verem ontem é a faixa de mebres do ímpar, né? É uma superfície não orientada. Como é que você faz para fazer uma superfície não orientada? Eu não vou fazer o desenho porque eu não cabo dentro do R3, né? Mas o que você faz? Você pega uma esfera, tira um buraco só e vai com a máquina de costura e costura uma faixa de mebres nesse bordo, né? A faixa de mebres só tem um bordo, né? A faixa de mebres é uma coisa assim, né? Então, se você caminha aqui, vem aqui, caminha aqui, e volta no ponto inicial, né? Então, se você tira uma esfera, que é uma esfera e coloca um buraco, você pode colar isso aqui, né? Costura isso aqui, aí você faz uma superfície não orientada. E as não orientadas também você faz desse jeito, né? Combinando duplos orientados e partes não orientadas, você faz as não orientadas desse processo. Só que essa superfície, não dá para você fazer isso fisicamente, né? Ela não cabe mergulhar dentro do R3. Então, para revisar de novo o que eu falei ontem de curvatura, então o desafio hoje é tentar definir sem fórmula nenhuma o que é curvatura de uma superfície. Então, na aula de ontem eu falei que é a curvatura de uma curva plana, que no meu caso ali é a verde. Então, qual foi a ideia? Você pega círculos pequenininhos e vai empilhando, centrado na direção normal. Chega um ponto que esse círculo, que é o vermelho, ele fica um lado de dentro e um lado de fora da verde. E depois passa quando o raio é maior e fica de fora da verde. Antes estava de dentro, né? No meu desenho, os pequenininhos estavam de um lado, o grande está do lado oposto e tem um intermediário que cruza. Esse cruza é o chamado círculo osculador. Então, você poderia... E como é que eu defino o círculo osculador? Outra maneira de fazer isso é pegar a geometria grega antiga, né? Como é que você faz? Por três pontos no plano, você determina um círculo. Então, a brincadeira também que você pode fazer para definir o seu círculo osculador, mais analiticamente, é tomar uma curva plana, escolhe três pontos, faz a construção geométrica de traçar um círculo que passa por esses três pontos. Faz de conta que isso aqui é o centro, né? E depois você faz o limite, né? Então, se você fazer esse processo analiticamente, pega três pontos na curva e fazer o limite, isso vai convergir para o círculo osculador. Então, você poderia pensar, agora eu quero fazer a mesma coisa para o espaço, né? Então, qual seria a ideia irmã, né? Seria pegar quatro pontos na superfície, quatro pontos no espaço determinam uma esfera. A maneira de ver por que quatro pontos determinam uma esfera é fazer a contabilidade, né? Qual é a equação da esfera no espaço? O que você precisa para determinar? Você precisa do centro e do raio. Então, você precisa de quatro grandezas. As coordenadas do centro, três coordenadas, e mais o raio, quatro grandezas. Então, essas quatro grandezas, você determina a partir de quatro pontos. Você pode fazer a mesma brincadeira, mas não funciona em geral, né? E a razão que não funciona é porque o processo de limite duplo é mais complicado do que o limite de uma variável. Então, o processo que funcionou foi o... O que eu falei ontem de cortar a superfície por seções planas. E é aquela forma do Euler, né? Então, você corta a superfície por seções planas, olha as curvaturas de cada seção plana, e depois você olha essas curvaturas. Agora, o que eu vou fazer aqui agora, para tentar dar uma ideia de como você pode fazer a coisa irmã para a superfície, é a mesma coisa, né? Então, eu peguei esferinhas pequenininhas, médias e grandes. Eu não arrisquei fazer o desenho certo para deixar a imaginação de vocês pensarem nisso. Então, quando você tem uma esfera pequenininha e a superfície é convecta de desenho ali, você coloca a esfera e o contato dela é só um ponto. Aí você começa a crescer essa esfera, que está no centro, né? Então, eu falo para vocês que chega um ponto que essa esfera, esse contato deixa de ser um ponto. Vai ser uma coisa mais complicada que um ponto. Então, eu estou desenhando essa curva que eu chamo de cúspide, né? E depois, quando a esfera cresce mais, o contato com a superfície vai ser duas curvas, um par de curvas lá de transversal. Então, eu fico para vocês, como exercício, vocês começarem a imaginar que isso acontece, né? Que quando você tem uma superfície, você coloca uma esfera, vai crescendo as esferas, pega raio pequenininho e vai crescendo. Então, inicialmente é só um pontinho, chega uma região... Então, o filme, mais ou menos, é o seguinte, né? Você, quando você começa... Eu vou fazer só... Você começa aqui, é só dar pontinhos, depois chega um momento que dá uma cúspide, depois que a minha dá um par de curvas, volta a acontecer uma cúspide na direção ortogonal, e aqui volta a ser ponto quando a esfera tem um raio muito grande. Então, esses dois pontos especiais, onde o contato não é ponto nem curva, esses dois raios são... Os inversos deles são as curvaturas principais. Esses raios... Só uma curva. A intenção da superfície com a esfera é só esse desenho que eu estou desenhando aí. É só essa. Não, mas a superfície não é redonda, né? A esfera é redonda, mas a superfície não é redonda. Talvez na aula de manhã eu vou fazer a equação, né? Mas hoje eu queria que vocês guardassem só a intuição para mostrar por que acontece isso, né? Eu quero que vocês tenham a imaginação de fazer o filme na cabeça. Tem um pontinho, chega uma hora que esse pontinho não é pontinho mais, é uma coisa mais estranha. Então, isso é uma curva... Para quem já viu esse tipo de curvas, a forma normal dessa curva aqui, a equação dela é desse tipo, y2 igual a x3. Então, essa curva aí, ela... Mas hoje eu quero que vocês tenham só a sua intuição, né? Do que que é uma... Pega uma superfície que não é redonda, tem curvaturas, e você coloca uma esferinha, vai colocando. Então, ela fica pequenininha, vai sendo um ponto, chega um ponto que ela vira uma cuspe, uma coisa mais complicada. Depois fica regular, é um par de curvas. Depois vai crescendo esse raio, vai aparecer outra... Outra cuspe, né? De uma direção ortogonal, a primeira. E depois volta a ser ponto de novo. Então, a esfera engloba a superfície. Como no circo circulador, né? Como na... Aqui, né? Então, você começa pequenininha, ponto, depois chega essa transição que vai ser o papel da cuspe, e depois passa do outro lado. Rapidamente, como eu não falei ontem, para fazer o estudo de geometria diferencial da superfície, você precisa conhecer basicamente dois ingredientes básicos, que é a primeira forma fundamental e a segunda. A primeira forma fundamental serve para calcular comprimento. É uma maneira de... Para quem já fez curto de cálculo, todo mundo já fez esse exercício, né? Calcula o comprimento da curva, né? Em geral, as integrais são muito enroladas, né? O maior desespero é quando você manda calcular o comprimento da parábola, né? Já sai uma integral muito feia, né? Para calcular o comprimento de uma curva, que é uma parábola. Mas é o objeto natural, né? Então, a primeira forma fundamental serve para comprimento, e a segunda serve para curvatura. E juntando as duas, você... Como eu falei na aula passada, não é importante hoje o que é que vocês fixam nas fórmulas, porque não vou ter certeza de explicar nem como calcular isso. Mas só para mostrar para vocês o ingrediente. Então, eu tenho seis funções, né? O ponto importante é esse. Eu tenho seis funções. EFG, que esse é o médio de comprimento, esse é o médio de curvatura. E eu quero determinar uma superfície com isso, né? Então, uma superfície eu preciso de três funções, né? X de UV, Y de UV e Z de UV. Então, eu estou com seis dados, né? E eu quero encontrar três, né? Que é a superfície. Então, está com dados demais. Então, o que tem de... Para balancear isso, o que tem é que essas seis funções, E, F e G, elas não são quaisquer. Então, para medir comprimento, tem duas regras básicas, né? Primeiro, que essas duas funções... O E e o G tem que ser positivo. E outra coisa que tem que ser positiva também é o determinante dessa matriz. Você tem essas duas matrizes. Então, essa matriz aqui tem que ser o E positivo, o G positivo, e o EG menos F quadrado, C positivo. Isso significa que os altos valores dela são positivos. E o E, o F e o G pequenininho podem ser livres. Depois a gente vai ver nas próximas aulas a interpretação do que que significa os sinais dessas funções E, F e G. E o que tem entre elas é que você faz como na áudio bilinear, né? Então, o que eu estou escrevendo em cima aí, o que eu estou fazendo? Essa escrita feia aí, alfa U igual gama 1, alfa U, depois que a gente começa a... as notações depois ficam familiar. Eu estou escrevendo simplesmente o alfa U, a derivada de ordem 2, como com a unação linear das derivadas de ordem 1. Então, o alfa U é a derivada primeira, o alfa V é a derivada primeira, e o N é o produto exterior, normalizado, unitário. Então, o que você vai fazer, você consegue calcular as derivadas de ordem superior em função das derivadas de ordem inferior. E o que eu estou usando basicamente para fazer isso é dizer que esses três vetores, alfa U, alfa V e o N, que é alfa U. Esse triedro, esses três vetores são Li, então, álgeo linear. Então, você escreve as derivadas de ordem superior das funções que você não conhecia, que eram as novas, que é alfa U, o N já tem derivada segunda, o NU está na derivada primeira, mas já está embutido na derivada segunda. Porque na definição do N, já tem o alfa U, então, quando eu derivo, já vai aparecer alfa U ali. Então, essas são as equações de compatibilidade da geometria. Essa primeira é muito importante, porque ela diz que a curvatura de Gauss, que é definida como esse quociente de determinante, é o determinante da EG menos F quadrado pequeno, dividido pelo determinante da outra. Então, essa definição do K, ele depende das funções, das seis funções a priori. Mas o teorema de Gauss, que é o teorema importante da geometria, diz que não, que esse quociente, embora se definiu dependendo das seis funções, só depende das três primeiras, só do EFG maiúsculo e das derivadas dele. Então, essa é uma coisa fundamental no desenvolvimento da história da geometria. Esse objeto curvatura gaussiana, que depois vai ser o produto K1 vezes K2, ele depende simplesmente da primeira forma fundamental, não depende da segunda, apesar que você usou a segunda como artifício para defini-lo. Então, a outra equação de compatibilidade são as equações de codase. Isso é, para quem está vendo isso a primeira vez, basicamente é você dizer que a derivada de Fxy é igual à derivada de Fyx, só que aqui é vetorial. Mas é o lema lá do calco que a gente aprende, é que quando você deriva uma função boa, se derivar derivada de Fxy é igual à derivada de Yx. sai desse tipo de equação. Então, é claro que para valer esse tipo de forma, tem que ter hipótese na superfície, não pode ser qualquer superfície que vai valer. Então, tem que ser problema de classe C2, para você poder calcular as derivadas de ordem 2 e serem contínuas. E rapidamente, como eu falei ontem, foi esse treino do Bonet, que é o ponto importante desse teorema, é o seguinte, se eu dou essas funções E, F, G, grande, pequena, mais as três equações de compatibilidade, então ele determina uma superfície e módulo, você transladar a superfície e rodar, essa superfície é única no espaço. Então, esse é um teorema de equações parciais, não é um... você precisa de maquinária de equações diferenciais parciais para demonstrar ainda. Então, agora, voltando para a praia mesmo, do curso, que é a linha de curvatura, então, vou começar definindo... Então, o que é o KN? O KN é a segunda forma fundamental dividida pela primeira, a curvatura normal. É a seção plana, então você escolhe uma... você tem a superfície, você escolhe a seção plana para fazer a conta. Então, você tem a superfície, você escolhe a seção plana aqui, aqui está o vetor normal dessa seção plana, você olha a curvatura, então o KN, então você escolhe uma referência aqui, aqui está o meu lambda, que é o... o DVDU, e você define o KN como simplesmente a segunda forma fundamental dividida pela primeira. Então, essa é a curvatura daquela seção plana. E o que a gente quer fazer é determinar onde esse KN é máximo e mínimo. Então, o que você faz? Cálculo 1, né? Eu peguei lá, dividi tudo por DU quadrado e chamei DU sobre DV de lambda, para ficar com uma variável só. Porque como essa curvatura não depende do tamanho do vetor tangente, só depende da curva, não depende da parametrização, só você pode escolher, falar que é norma 1. Então, é uma escolha boa. Então, você pega aquela função E mais 2F lambda, mais G lambda quadrado, divide pela outra, e quando que a função tem máximo e mínimo? Cálculo 1, né? Você deriva e acha os pontos críticos, né? Então, se vocês acreditarem na conta, quem não acreditar pode fazer, que confirma isso, que os valores críticos da equação vai ser dados por essa equação aí, né? FG menos GF lambda quadrado, mais EG menos GE lambda, mais EF menos FE pequeno, igual a zero. Então, esses valores de lambda, essa equação de segundo grau sempre tem duas raízes. É um exercício também para checar. Poderiam ser complexas, né? A equação de segundo grau a gente aprende que pode ter raízes reais ou... Mas ela tem duas raízes, mas tem pontos que ela, em geral, se você pega um plano de grau 2, ao azar, em geral, você vai achar duas raízes distintas. Mas você pode estar numa situação degenerada que é onde os altos valores são iguais. Então, esses pontos aonde os altos valores são iguais, K1 igual a K2, são chamados pontos umbílicos e eles vão ser a singularidade do que eu falei ontem, né? Vão ser a singularidade dessas equações diferenciais. Então, é mesmo o papel dos pontos singulares das equações diferenciais. Então, quando K1 igual a K2, aquela construção da esfera que a gente fez lá, aquelas duas custas vão estar no mesmo lugar, né? Não vai ter aquela parte do meio ali das transversais, né? Então, você vai ter aquele contato lá, vai mudar o filme, né? Então, quando você fizer isso num ponto umbílico, essa situação aqui não vai ocorrer mais, né? Vai acontecer outra coisa. Então, você vai ter pontinhos, pontinhos, vai chegar aqui uma coisa que eu não vou desenhar e volta a ser pontinhos. Não tem essa parte intermediária aqui porque o K1 igual a K2. Então, esses pontos são os pontos especiais da superfície que chamam umbílico. E o que eu falei ontem, um problema em aberto de geometria é provar que uma superfície convexa tem pelo menos dois desses pontos. Então, qualquer jeito que você tentar fazer isso com uma superfície convexa, a afirmação, a conjectura é que não é possível você fazer isso só num ponto. Um sempre tem que ter por questões topológicas. Mas as questões geométricas, a conjectura é que tem que ter pelo menos dois. Aqui só escrevi de novo, eu eliminei o lambda de novo nessa equação e escrevi na coordenada usual dvdu. Outro procedimento que você pode fazer para fazer a mesma equação é trabalhar direto com o cálculo 2. Ao invés de você fazer com o cálculo 1, como eu fiz, de derivar dvdu, chamar de lambda e derivar com respeito a isso, você pode olhar simplesmente também essa aplicação do coordenado dv que leva na primeira e segunda forma fundamental. Então você tem essa função e você pode checar que aquela condição de máximo e mínimo do KN é equivalente a você dizer que o jacobiano dessa aplicação do plano no plano é zero. É um critério, não sei como é que chama isso, mas acho que o primeiro que eu fiz é o método multiplicador de Lagrange que a gente está vendo no cálculo. E esse aqui é o equivalente disso. Dizer que aquela equação lá, se vocês depois desenvolver essas contas, vocês vão obter a mesma equação. E esse aqui é o jacobiano dessa função aí, deriva com respeito a dvd como sendo variável. Vocês podem checar que a expressão, podem fazer mentalmente e verificar que dá isso aqui. Eu não tenho aonde apontar, eu estou apontando para o espaço, mas é a linha de baixo. O jacobiano. Agora um jogo que tem aí que eu espero que eu passe essa mensagem para vocês é o seguinte, então eu tenho as ferramentas, eu tenho a superfície e agora eu tenho essa equação que é uma equação diferencial e eu quero determinar as minhas linhas de curvatura da superfície. Então o que eu estou fazendo aí é um jogo é o seguinte, o que eu faço? Eu pego essa equação diferencial e olho ela de novo como uma nova superfície. Agora você tinha uma superfície, você foi lá na máquina lá, calculou o E, F, G e calculou aquela equação que eu escrevi H, U, D, U, D, V. Aquele dois pontos D, V, D, U não é erro de impressão não, aquilo lá é de propósito mesmo, para dizer que essa equação é homogênea na variável D, V, D, U. Então se você multiplicar D, V por um fator C e o D, U por um fator C a equação é a mesma, então ela é homogênea na variável D, U, D, V. Então essa superfície você pode pensar agora essa equação diferencial como uma nova superfície que é definida implicitamente, já não diretamente mas você define essa equação uma superfície implícita que é H, U, D, V, D, U e você olha essa superfície eu só coloquei uma palavra ali para quem já conhece isso mas para quem não conhece não é importante que eu vou trabalhar só localmente que é falar que está no fibrado projetivo da superfície é um nome um batismo aí uma maneira de se formalizar de juntar a superfície e o plano tangente num objeto só e falar que isso é o fibrado tangente não é o fibrado tangente porque ainda tem essa identificação porque não importa o tamanho do vetor então é o projetivo que está em jogo e fora dos pontos umbílicos o ponto importante que tem que eu não fiz essa figura que eu vou fazer aqui do lado é o seguinte então você tem a superfície você começou com a superfície no R3 então o que eu estou fazendo é construir uma nova superfície H eu vou desenhá-la assim dessa maneira o que é importante é o seguinte que fora dos pontos umbílicos quando você olha para cima na projeção a pré-imagem de um ponto vai ter dois pontos aqui tem a extensão com H igual a zero isso acontece quase sempre essa projeção você tem a superfície H em cima agora fora dos pontos umbílicos você pega um ponto e olha para cima essa reta vertical vai cortar a sua H igual a zero em dois pontos e quando chega num ponto umbílico essa superfície cola nessa reta aqui ela contém toda essa reta então é uma coisa fora dos umbílicos é bonitinha que é um recobrimento cobre duas vezes e quando chega no ponto umbílico degenera e contém a reta todinha então todo o segmento projeta num ponto só então nas figuras seguintes vocês vão ver melhor esse jogo e eu fiz aqui só um esquema de trabalho como é que você começa a jogar isso então você tem a sua superfície você calcula a equação diferencial lá em cima o HU igual a zero você gera essa superfície H igual a zero você gera o campo de linhas vou voltar na transparência anterior o X de H desenha o resultado de fase desse campo de linhas na superfície H e depois projeta na superfície e obtém a linha de incubatura da superfície então assim tem três caixinhas quatro caixinhas cinco né na verdade essas cinco caixinhas pode reduzir a três depois fica automático tem superfície calcula a equação diferencial calcula a superfície olha o campo de vetores na superfície esse daqui né então esse X de H que foi feito aí foi feito no é bastante simples amanhã eu explico melhor ele é bastante simples como é que eu obtei esse campo o que você fez você tem uma superfície agora o que eu fiz esse X de H é simplesmente um campo de vetores na superfície então esse X de H agora eu tendo a minha superfície o que eu tenho agora é um eu tenho a minha superfície H igual a zero o X de H é simplesmente um campo de vetores aqui nessa superfície então eu defino as soluções dessa equação diferencial e depois eu projeto na superfície e vai dar as duas linhas de curvatura porque lembra que aqui fora vai ter duas é um conjunto duplo então quando você projeta essas rosas projetam nas rosas e as verdes projetam nas verdes eu fiz o desenho invertido exatamente para mostrar porque o negócio não é retilíneo tem toda uma torção envolvida no jogo mas basicamente com essa função você faz o resumo seguinte aquela equação diferencial que era uma coisa chata que tinha raiz quadrada para trabalhar você elimina e passa a tratar isso como sendo um campo de vetores um campo de linhas a diferença que eu estou fazendo campo de vetores e campo de linhas porque globalmente não é um campo de vetores localmente é um campo de vetores mas globalmente você pode andar na contramão depois o campo de vetores quando você anda na mão você pega uma direção do tempo sempre você anda certo na linha de curvatura não você começa a andar e você pode depois tentar andar na contramão então por isso que é campo de linhas mas localmente é um campo de vetores então qual que é o jogo para estudar equações diferenciais eu sempre gosto de fazer analogia falando que isso é um quebra-cabeça acho que todo mundo já brincou com quebra-cabeça tem uma paisagem lá pega as pecinhas e joga tudo fora mistura tudo qual que é o trabalho seu depois pegar aquelas pecinhas e colocar na posição certa refazer a fotografia então equações diferenciais é a mesma coisa você tem um problema grande para resolver o que você vai fazendo você vai você vai olhando os pedacinhos você quer desenhar um retrato de fase num aberto grande você tem um certo aberto aqui que você quer desenhar um retrato de fase você sabe que você tem que colocar celas colocar focos colocar nó colocar a horta periódica aqui tem outra cela e etc aqui tem uma tangência aqui tem outra então você pega isso aqui fatia isso aqui faz o seu quebra-cabeça corta isso aqui em pedaços centenas ou milhares se você tiver um computador bom você apela para todos os santos e desenha pedacinhos e depois que você desenha os pedacinhos você tenta depois grudar e fazer o desenho completo então você faz essa tarefa pega um jornal uma folha do globo corta ele em mil pedaços e depois tenta montar você sabe que tem que voltar porque se você desmanchou você tem que saber montar o bicho então equações diferenciais é isso então como é que você faz qual é a estratégia para você fazer o retratifado em uma equação diferencial você começa com as coisas mais simples o que são as coisas mais simples os pontos singulares então você tenta detectar os pontos singulares aí você faz o desenho dos pontos singulares depois o outro objeto mais simples são as hortas periódicas aí você tenta depois desenhar como é que são as hortas periódicas desenha-as também depois você começa a ver quem comunica com quem pensa na geografia que eu acho que é útil você tem o mar que é o atrator todos os rios correm para o mar você tem os rios tem os afluentes dos rios e assim por diante então se você desenhar toda a base hidrográfica o que você faz? você vai desenhando pega uma referência pega o mar vê quem chega no mar depois vê quem chega no outro vai fazendo o esqueleto vai montando a peça releva a mesma coisa você pega as montanhas marca os pontos principais é a mesma analogia com equações diferenciais é com geometria você começa alguns pontos de referência cuida deles e depois vê como é que o negócio se comunica e comunica pode ser por rio, por rodovia as rodovias aqui são as separatrizes as estradinhas que você vai de um para o outro e depois tem as coisas complicadas que são as recorrências que você não sabe onde começou nem terminou como eu falei ontem essa você deixa para o fim esse tipo de assorte aí você consegue falar o que acontece se não tiver você passa para frente chama um outro operário para quem não estava aqui ontem eu vou rapidamente contar a história do por que o monge estudou esse língua de curvatura como eu frisei ontem a motivação do monge era longe disso o problema dele era resolver o problema de engenharia de transporte deslocar então não coloquei a mesma figura mas era pegar um monte de terra de um lugar passar para outro lugar minimizando o momento de massa que é aquela função lá que é funcional lá mínimo do deslocamento vezes o volume e você pega todos os caminhos possíveis de deslocamento todas as F possíveis e você procura o a menor a menor momento de massa e para isso ele chegou na noção de língua de curvatura então para língua de curvatura eu vou definir rapidamente no quadro também geometricamente é o seguinte então eu desenhei essa superfície verde com as retinhas aí dizendo o seguinte então quando você tem uma eu não tenho uma folha de papel aqui mas quando você tem uma folha de papel alguém tem uma folha então quando você tem uma folha de papel as coisas que a gente aprende na geometria é isso você tem uma folha de papel então essa folha eu posso deformar e fazer cilindro posso fazer coisas mais complicadas mas todas a propriedade importante que é só isométrica ao plano em termos de distância se eu não rasgar nem esticar nem puxar elas todas vão ter a mesma propriedade métrica e um ponto importante que o que é linha de curvatura é o seguinte então quando um objeto mais complicado do que esse um pouco que é simplesmente dobrar aqui estava plano aqui já está curvado em uma direção então eu estou formando um cilindro tem um objeto um pouco mais complicado que é bastante simplesmente de superfície que é o seguinte você pega uma curva e gera a partir de retas normais ou dá uma direção você gera uma superfície regrada que é um objeto a base é o seguinte você pega uma curva no R3 e escolhe uma direção não tangente para ficar não não singular e você gera uma superfície então a definição equivalente de linha de curvatura daquela equação que eu escrevi da equação diferencial você pega uma curva na superfície se você falar que ela é linha de curvatura é equivalente a você falar que essa superfície que você pegou do normal essa superfície regrada que você desenhou usando os vetores normais é dizer que essa superfície tem curvatura zero que ela é como esse desenho que eu estou fazendo então você tem uma curva na superfície você quer testar se ela é linha de curvatura você calcula a curvatura dessa superfície regrada e vê se ela tem curvatura zero se ela tem curvatura zero é porque é linha de curvatura então para retomar o elipsoide assim eu também quero frisar para vocês que não é importante eu não quero que vocês esquentem a cabeça hoje porque essas equações tem que fazer tem que sentar e fazer não dá para aprender para a osmose não seria bom a única vez na vida que eu tentei falar essa palavra que ia aprender para a osmose eu arrependi um professor me pegou e me fez um discurso de 3 horas que não era possível aprender para a osmose então o que é essa equação diferencial aquela equação que eu escrevi lá no caso é a mesma coisa você pega o você pega o gradiente da função faz a diferencial do gradiente pega o ponto que é a posição DP e faz o produto misto então esse número aí é simplesmente o produto misto desses 3 vetores a diferencial do gradiente o ponto a variação do ponto e o gradiente em si que é a variação da função isso igual a zero é exatamente as linhas a equação diferencial da linha de curvatura então do olipsório o que você faz? como você tem a equação você pode calcular tudo isso você tem o f você vai calcular o gradiente do f quem que é? o gradiente do f é 2x sobre a2 2y sobre b2 2z sobre c2 aí depois você deriva isso de novo quem que é o diferencial desse gradiente? é o dx sobre a2 dy sobre b2 dz sobre c2 pega e faz esse determinante 3 por 3 manipula ele você chega nessa equação simpática aí embaixo em azul não é feia não, né? podia ser pior, né? e depois que você manipula mais um pouco você rescala as variáveis pra ficar com uma linguagem mais simples você fica com essa equação azul aí que é uv dv quadrado mais u quadrado menos v quadrado menos lambda quadrado menos uv dv quadrado e o que eu falei ontem é que o monge pegou isso aí e na época já sabia pegar essa equação diferencial e integrar e que se a gente fazer as contas a gente comprova antes de fazer a conta então como eu falei antes é o seguinte qual que é o panorama? vou pegar essa superfície agora essa equação diferencial e eu pensava ela como uma superfície em vez de eu então eu penso que ela como superfície então essa equação h, u, d, u, d, v igual a zero é uma superfície nesse espaço aí que é R3 vezes P2e quem não sabe o que é o P2 não importa pensa que é o R2 mas é uma superfície implícita nesse conjunto e nesse caso do elipsoide a afirmação aí está falando do elipsoide eu não frisei mas acho que fica claro isso que essa superfície quando você desenha ela pegando todas as cartas possíveis eu peguei só uma carta mas tem que pegar as outras para cobrir porque uma esfera em já você não copre só com uma carta o elipsoide também não então se você pegar o livro do Manfred vocês vão ver lá que para cobrir a esfera às vezes tem que pegar seis coordenadas seis calotinhas para cobrir então se você pega essa equação e desenha você pode provar que essa superfície é uma superfície compacta com três buracos ela tem essa cara aí então você pegou a esfera o que é que eu fiz? o que é que são os três buracos? você pega seis discos na esfera cola com três cilindros dois a dois e depois você estica isso e vira um os buracos são os amarelos lá pelo menos a minha vontade era essa não sei se a perspectiva está boa mas então essa é a superfície a equação diferencial da língua do azul no elipsoide é uma esfera é uma esfera com três buracos e a razão disso depois vai aparecer para frente a razão básica por que isso é dessa maneira é pelo teorema de Poincaré forma de Euler que relaciona esse objeto geométrico característica de Euler na superfície com os índices dos campos de vetores então tem um teorema básico de equações diferenciais na topologia diferencial que fala que a característica da superfície é igual a soma dos índices do campo de vetores na superfície ou campo de linhas e no nosso caso aí quando a superfície é orientada tem essa forma que a característica é 2 menos 2g e g é o número de buracos é o gênero da superfície então se você fizer essa conta você vê que o gênero é 3 porque depois vai aparecer esse menos 4 vai aparecer na discussão da equação diferencial da língua de curvatura aí então o que a gente vai ver nessa superfície aí eu não vou fazer o desenho talvez eu faça amanhã vai ser um campo de vetores um campo de linhas naquela superfície lá com três buracos tendo quatro celas então o desenho que vai aparecer quem tiver curiosidade de tentar fazer isso pode fazer é que naquela superfície lá com três buracos vai aparecer um campo que tem quatro celas então fica com um desafio para vocês fazerem isso sabendo que a superfície tem gênero 3 desenhar quatro celas e fazer é quatro celas e todas as ordens são fechadas com exceção das conexões separatriz então não vai ter recorrência não vai ter nada não dá para vocês fazer um quebra-cabeça de montar um retrato de fases em cima daquela superfície usando só quatro pontos singulares que é tipo cela e o que eu tinha colocado na outra não vou fazer essa conta aqui mas vocês podem comprovar que aquela equação diferencial lá você pode integrar explicitamente e fazer as soluções dela sendo nessa carta aí como sendo elipse e hipérboles é uma família ortogonal de elipse e hipérboles então repetindo a figura depois que a gente faz toda essa engenharia toda aí de desenho e analisa você obtém que o retrato de fases da equação diferencial da Lídica-Cobatuna-Lipsoide essa figura que eu desenhei ontem é uma esfera, um ovo com quatro pontos amarradinhos aí e você conecta eles são os quatro umbílicos esses que estão marcados aí uma figura foi feita na mão e a outra foi feita no computador então a teoria bate com a prática o treino de joquistar eu vou passar rápido meu tempo está curto de vocês também não tem mais 10 minutos para falar eu espero que eu chegue lá no recado se não der a gente continua amanhã mas eu acho que eu consigo chegar então esse treino eu já falei ontem basicamente ele diz que duas superfícies que cortam com ângulo constante ou cortam ortogonalmente se uma curva é Lídica-Cobatuna-Lipsoide ele passa a ser Lídica-Cobatuna-Lipsoide da outra a razão disso a maneira fácil de provar isso a demonstração do teorema é a seguinte você escreve as equações para quem está acostumado o que eu estou fazendo ali você pega um referencial móvel na curva só que o referencial móvel que você pega na curva você não pega o usual que é o que a gente aprende no primeiro curso de cálculo que é o triédro de Freire você pega outro triédro natural na curva você desenha a sua superfície no meu caso tem duas que é o treino de oficial tem duas superfícies então você pega o vetor normal dessa superfície pega o tangente e pega o vetor aqui está no plano tangente dessa primeira NT não sei se a manutenção está boa mas então você tem esses três vetores você tem o T, N e NT o T, NT está no plano tangente e o N é o normal superfície então quando você faz essa você pega esse referencial você faz a mesma coisa que é o triadro de Freire você pega o T linha então como eu escolhi tudo ser unitário então o T tem norma 1 quando você deriva ele ele é ortogonal a T então ele é um múltiplo do N e do NT mas por ser linha de curvatura o T linha tem uma projeção na tangente que é a curvatura geodésica a definição de curvatura geodésica e tem a projeção no normal a curvatura principal da curva da superfície daquele ponto quando você pega o N vetorial T linha ele também é unitário então ele é ortogonal a ele a derivada é ortogonal a ele então ele tem uma projeção no tangente tem uma projeção no normal mas por ser linha de curvatura a projeção no normal é zero é outra maneira também de caracterizar a linha de curvatura é quando você pega o normal que é a terceira equação ali quando você pega o normal e deriva na direção da curva a projeção do normal só dá na direção da curva não dá na projeção NT dá zero na direção NT então essa é outra maneira de dizer e a maneira que fala isso é dizer que a torção geodésica é zero então uma curva no espaço quando ela mora na superfície você pensa que ela é uma curva mesma coisa você faz o mestriedro e você tem a curvatura e a torção só que aí a curvatura você decompõe no KG e no KN que é no K1 e a torção também tem uma fórmula que tem a torção geodésica que é a parte tangencial da torção que no caso de curvatura é zero agora quando você pega outra superfície com ângulo constante você vê que o vetor normal a outra superfície que eu chamei de beta é o N vetorial T só pela figura que você vê se você tem essas duas superfícies cortando com ângulo reto se o N é o vetor normal a superfície base aqui esse NT é o normal amarelo agora você vê que quando você deriva esse NT quanto ele deu? ele deu exatamente a proporção em T ele não deu projeção em N pela fórmula do triângulo então ele automaticamente é a linha de curvatura da outra superfície essa é a essência do teorema de Joaquistal mas esse teorema é muito útil para fazer exemplos e provar teoremas já é um teorema mas para provar outros teoremas é muito útil para você entender a linha de curvatura então aqui rapidamente vou pular isso aqui porque já tinha falado ontem é só mesmo justificando aquele desenho agora outra coisa importante que tem nessa teoria que eu falei ontem que é o teorema de Dupin o sistema triplamente ortogonal essa parte é mais analítica eu vou ser breve também porque senão o que é um sistema triplamente ortogonal? para quem gosta de análise é simplesmente um difomorfismo do R3 no R3 pega um aberto do R3 e pega um difomorfismo então não vai mudar a cara do objeto mas o que é um sistema triplamente ortogonal? você faz a hipótese o que é que estão dizendo essas três condições aí? HU, HV HU, HW HV, HW igual a zero você está dizendo que os três vetores direcionais do H são ortogonais então você tem uma função do R3 não vou desenhar no quadro você tem uma função do R3 no R3 o que é um difomorfismo ortogonal? é um difomorfismo ortogonal quando você pega as derivadas parciárias com respeito às variáveis U, V, W faz o produto escalar deles dá zero então quais os exemplos naturais que tem? os exemplos naturais primeiro, a identidade é isso então quando você pega a coordenada nossa as cartesianas usuais do R3 é exatamente isso você pega o difomorfismo da identidade então você deriva dá 1, 0, 0 deriva o outro dá 0, 1, 0 e o terceiro dá 0, 0, 1 você faz o produto escalar dá zero então esses três difomorfismos esse difomorfismo dá um sistema ortogonal outro irmão desses são as coordenadas cilíndricas o que são as coordenadas cilíndricas? é a construção por indução você faz as coordenadas parciárias no plano e multiplica por uma direção então quem são as superfícies envolvidas? são os cilindros e os planos que contêm o eixo do cilindro então se você lembrar da forma da coordenada cilíndrica o que é a forma? x igual a r coseno teta y igual a r seno teta e o z igual a z se você fazer essa conta para esse difomorfismo ele dá ortogonal qual outra coordenada boa? a coordenada esférica agora a coordenada esférica é mais difícil de lembrar o que você precisa para defender a coordenada esférica? você precisa de dois ângulos então sei lá não sei qual o livro que vocês usam mas normalmente o z como é que é o z? z é r coseno fi o y é r coseno fi seno teta e o x é r um é dois seno o outro é um seno e um cosseno e o outro é um coseno então se você pegar essas contas e fazer esse teste de cá se você não fez um curso de cálculo 2 pode fazer aí que dá certo vai ser um sistema ortogonal e quem são os objetos envolvidos? são os planos as esferas e os cones que estão envolvidos nessa construção das coordenadas esféricas então você pode fazer um desenho de coordenadas juntando esfera plano e cone você faz um sistema de coordenadas ortogonais que é as esferas esse lema aí eu vou só dizer o seguinte então o que eu fiz? defini três funções p, q e r que é a norma o tamanho desses vetores e o ponto importante que a partir desse eu vou pular tudo isso essas equações que estão nas notas também é que como você tem um sistema de tamanho ortogonal você pode olhar a imagem dos planos você olha a imagem do plano v olha a imagem do plano w e olha a imagem do plano v então cada plano dá uma superfície o que está dizendo é que a partir desse diformorio esvagar você reconstrói a primeira e a segunda forma fundamental da superfície em função dessas três grandezas p, q e r e derivadas delas você tem calculado explicitamente a primeira e a segunda forma fundamental dessas três superfícies e observe que não tem o termo misto d, u, d, v então isso significa que exatamente a gente partiu de um sistema de coordenadas triplamente ortogonal e o termo de Dupin diz exatamente que essas três famílias aqui está a prova o termo de Dupin diz que quando você tem três famílias de superfície cortando-se ortogonalmente é porque essas interseções são linhas de curvatura das três superfícies envolvidas então só para refrisar a figura de ontem então você tem essa figura aí você tem como é que a gente fez essa figura para determinar a linha de curvatura do elipsoide você pega o elipsoide e corta ele com o o paraboloide de uma folha o paraboloide desculpa o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas isso vocês podem fazer a continha nas notas também que esse sistema de coordenadas aí é um sistema triplamente ortogonal então essas coordenadas são especiais são muito usadas na mecânica e na física então quem tiver um viés aí para estudar equações da física e matemática vocês vão ver que essas coordenadas aparecem com muita frequência tem nome às vezes tem coordenadas elipsoidais tem outros nomes mas elas são muito úteis para descrever várias equações diferenciais mais complicadas eu não vou fazer o termo de Arbo hoje é claro que eu planejei só para dar uma ideia do que acontece perto de um ponto umbílico da figura aquela equação diferencial que eu fiz lá eu vou fazer isso amanhã com mais detalhe é que quando você tem um ponto umbílico você pega aquela superfície e levanta então aquela reta que eu falei que é o eixo projetivo que a superfície contém dá uma figura desse tipo aqui dá uma célula lá em cima você projeta dá uma figura só a metadinha só essa volta como elipsoide pode ter uma situação que quando você levanta isso a equação diferencial tem três pontos singulares lá em cima que é duas células e um nó e quando você projeta embaixo dá um setor parabólico e um hiperbólico então assim só para nomes eu estou dizendo que essa figurinha aqui essa região aqui é um setor parabólico e esse aqui é um setor hiperbólico essa volta e essas duas curvinhas que separam as duas regiões essas que são chamadas separatriz quem divide as regiões de comportamento se chama de separatriz então uma figura assim um pouco mais macroscópica você pega que lá explode é como um microscópio você pega aquele ponto explode ele um círculo então esse pontinho passa a ter uma volta e lá em cima passa a ter três pontos cada um dos casos tem um desenho diferente isso eu vou explicar melhor amanhã e para ficar dentro do tempo só para fazer propaganda então tem eu sugiro para vocês tomar um desses exercícios tentar resolvê-los é claro que até uma hora da tarde não vai dar tempo mas pode dar para a gente pegar dicas com o André e a Débora então esses exercícios 441 444 espero que está certa aí a versão que está impressa com a versão de eletrônica dá um 2518 2519 2522 eu vou passar a próxima só para dar depois eu volto nessa então o local de atendimento vai ser na sala 345 que é no andar superior ele está marcando a tentativa de ser diário esse atendimento de terça a sexta então quem passeou ontem passeou quem não passeou dançou vai fazer controle de ponto lá quem não for lá não ganha o certificado então quem contou os pão de açúcar ontem quem contou o corcovado então a ideia de 3 às 14 acho que é um horário intermediário entre agora aquele 16 e 17 pode pode deletar ele passar 15 minutos para frente porque tem uma atividade quando eu fiz isso não olhei a programação correta mas tem atividade que vai até 16 e 15 então coloca se você chegar lá e não encontrar ninguém espera 15 minutos que o pessoal chega das 16 e 15 às 17 e 15 e voltar no exercício para quem quiser então na aula de amanhã eu vou fazer o teorema do Gutierrez Soto sobre as linhas principais de superfícies e dando mais detalhes de como de como chegar nisso e na aula de quinta vai ser as linhas assintóticas é outro capítulo e na aula de sexta as geodésicas muito obrigado aplausos Obrigada.